e aí pessoal tudo beleza mais vídeo aqui no canal pessoal tá fazendo minha casa aqui ó esse meu ranchinho aqui então eu continuei fazendo ele pessoal então eu vou estar filmando para vocês tá beleza aqui é a entrada pessoal aqui mais árvores aqui é mais uma entrada pessoal uma escada aqui para ir para cima as placas aqui é para poder civilizar o caminho ó aqui mesmo eu vou em direção ao meu apiário a minha direção ao outro fazendo aqui o chino a cabana para colocar mel a máquina de extrair mel gostei de descobrir essa máquina pessoal como em outros vídeos no taco segundo essa máquina que tira o mel das paletes pô e aí e aí a e aí e aí e aí e aí foi perdido aqui na minha própria casa Vou jogar uma fumacinha aqui pessoal para ver como é que está as abelhas. Até o momento não produzem nada não. E pessoal não produzem ainda não. Aqui está aqui um local para poder pegar água. Já está bem mofada. Já está bem essas pedras. Qualquer coisa está substituindo essas pedras. Esse aqui é um local para poder lançar flechas. Aqui você tem o nível 1, nível 2, 3, 4 e 5. Cada vez fica mais longe, mais difícil jogar as flechas. Aqui que é jogada as flechas do céu. Aqui é para treinamento de espadas. Estão aqui as espadas. o Aqui é a reserva de madeira pessoal, aqui onde ficam as minhas madeiras Novamente aqui em casa, pessoal, andei colocando os mods e disse que o modo de compatibilidade ia funcionar, mas na verdade não, alguns mods bugaram praticamente o jogo ai, o meu personagem ficou praticamente errado e puxaram adentro, pelo menos modificar o personagem não funcionou não, então pessoal, nem todos os mods antigos ai vão estar funcionando não, beleza pessoal já coloquei aqui alguns modos de missão, aqui eu tenho algumas missões para estar cumprindo aqui ó, igual essa aqui mesmo, de coletar bastante folha, de mineração, de construtor, normalmente eu já cumpri essa porque eu construí muita coisa aqui, mas tem muitas missões aqui para cumprir, esse aqui é um mod antigo, você viu beleza que mais mods que modificam o personagem não funciona não, opa, aqui você vê como é que está o meu personagem aqui ó, a skin que eu desenhei né, você vê que não está olhando para a câmera, porque o mod de fazer isso, estava bugando o jogo, beleza pessoal, foi só uma atualização mesmo que eu mostro aqui pessoal da minha fazenda, mas tem muita coisa aqui para fazer ainda, eu quero deixar ela parecida com a anterior, qualquer coisa eu vou estar gravando a anterior ai para vocês, beleza pessoal, mas normalmente a anterior está toda bugada, eu coloquei uns mods zumbi lá, estragou muito o jogo, então eu vou ver se eu acho algum backup dela para mim, está gravando ela também, mas é bem provável ela ficar nessa daqui, beleza, é isso ai pessoal, é, o jogo está, está bem, tem alguns bugszinhos aqui ainda, tem muita coisa para ser corrigida, né, e os mods anteriores estão, estão crashando o jogo, não são todos, mas um dos principais modificações pessoal, está crashando o jogo, né, esse é o Minecraft 5.0, então é isso ai pessoal, um grande abraço, falou, até a próxima. Tchau, 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 tchau.